Esta não é Buenos Aires e muito menos a Argentina. O encontro de casais sob o ritmo do tango aí acontece do outro lado do Atlântico e por um motivo especial. O Papa Francisco completou mais uma primavera e os fiéis católicos encontraram um jeito diferente de dizer parabéns no Vaticano. Realizamos o baile porque é aniversário do nosso Papa, porque ele é argentino e dançou tango na juventude. A ideia começou em setembro, meio de brincadeira, mas ganhou força no Facebook e de 10 ou 15 pessoas acabou arrebanhando 10 mil fiéis. Eu realmente queria dar a Francisco este presente. Queria muito espalhar a mensagem que o tango é como um abraço. As pessoas geralmente pensam em sensualidade e paixão quando lembram do tango, mas não é só isso. É um abraço também. De acordo com a imprensa italiana, cerca de 3 mil casais de dançarinos bailaram por cerca de uma hora e meia no início da famosa Avenida da Conciliação, que leva à Praça São Pedro. Realmente um grande abraço. Graças a vocês. Graças a vocês! Legenda Adriana Zanotto